A mil anos, a superstição e a espada governavam. Foi uma época de trevas. Foi um mundo de medo. Foi a era dos Gárgulas. Estátuas durante o dia. Guerreiros durante a noite. Fomos traídos pelos humanos que prometemos proteger. Transformados em estátuas por um feitiço que durou mil anos. Agora, aqui em Manhattan, o feitiço foi quebrado e voltamos à vida. Somos os defensores da noite. Somos os Gárgulas.